E deixa o tempo passar A vida é tão curta, esquece o passado Vem cá, vem dançar, vamos aqui zombar Vem cá beijar minha boca Uma noite vai ser pouca Eu vou-te deixar louca É só fechar os olhos e entregar Vamos juntos bailar, vem comigo dançar Vem cá beijar minha boca Uma noite vai ser pouca Eu vou-te deixar louca É só fechar os olhos e entregar Vamos juntos bailar, vem comigo dançar E deixa o tempo passar A vida é tão curta, esquece o passado Vem cá, vem dançar, vamos aqui zombar Vem cá beijar minha boca Uma noite vai ser pouca Eu vou-te deixar louca É só fechar os olhos e entregar Vamos juntos bailar, vem comigo dançar Vem cá beijar minha boca Uma noite vai ser pouca Eu vou-te deixar louca Eu vou-te deixar louca É só fechar os olhos e entregar Vamos juntos bailar, vem comigo dançar Ei menina A noite está tão bela Fica comigo esta noite Eu vou enxugar e secar o teu choro E deixa o tempo passar A vida é tão curta, esquece o passado Vem cá, vem dançar, vamos aqui zombar Vem cá beijar minha boca Uma noite vai ser pouca Eu vou-te deixar louca É só fechar os olhos e entregar Vamos juntos bailar, vem comigo dançar Vem cá beijar minha boca Uma noite vai ser pouca Eu vou-te deixar louca É só fechar os olhos e entregar Vamos juntos bailar, vem comigo dançar E deixa o tempo passar E deixa o tempo passar A vida é tão curta, esquece o passado Vem cá, vem dançar, vamos aqui zombar Vem cá beijar minha boca Uma noite vai ser pouca Eu vou-te deixar louca É só fechar os olhos e entregar Vamos juntos bailar, vem comigo dançar Vem cá beijar minha boca Vem cá beijar minha boca Uma noite vai ser pouca Eu vou-te deixar louca É só fechar os olhos e entregar Vamos juntos bailar, vem comigo dançar Ei menina Eu vou-te deixar louca Eu vou-te deixar louca Eu vou-te deixar louca